Muito bom dia, meu povo! Sejam bem-vindos, que o Tudo de Bom está no ar, aqui na telinha da TV Ponta Verde. Então, chega mais! Hoje vamos falar sobre beleza, estética, sustentabilidade e muito mais, viu? Vamos lá se conectar também pela live. Atenção, atenção, viu? Entre lá no Facebook, acesse nossa live, TV Ponta Verde. Aqui, ó, um monte de gente já tá entrando pra quê? Pra se comunicar com a gente, mandar beijo, abraço. Então, quero você também participando, quero essa live bombando, hein? Porque tem muito assunto hoje, você pode tirar suas dúvidas. Siga também a gente no nosso Instagram, arroba Tudo de Bom, underline a L. Lá você sabe, né? Bastidores, os babados que rolam por aqui. Tudo isso e muito mais, você encontra no nosso Instagram, beleza? Beleza? E olha só, hoje, né? Assunto de hoje, né? Quer dar aquele tchan no rosto, uma renovada, né? Vai te deixar se sentindo mais jovem, mais bonito, mais bonita? Porque dá pra fazer, tanto homem quanto mulher faz. Tô falando, certo, de um tratamento estético que tem sido o queridinho, não só das mulheres, não. Dá pra homem fazer também. Quem veio tratar do assunto, sobre esse tratamento, vai dizer qual que é. É a Daniela Salvador, da Clínica Renova. E veio mostrar pra gente aqui, ao vivo, é o peeling químico. É isso, Dani? Bom dia. Bom dia. Isso mesmo, peeling químico, nós estamos na melhor época do ano pra esse procedimento. Porque é inverno. Porque é inverno. Então é muito importante fazer agora. Porque quando faz sol, pega praia, não pode pegar sol, tá, gente? Quem faz esse tipo de procedimento, né, Dani? Isso mesmo, por isso que a gente precisa aproveitar o inverno pra poder fazer o peeling químico. Muito bem, daqui a pouco você vai mostrar pra gente, passo a passo? Tudo, passo a passo. E não dói, né, Dani? Não, nada. Não dói. Não dói nada. Tem gente que tem medo de, né? Tem, tem gente que tem medo de agulha. Tem gente que tem medo de agulha. Que sofre medo de agulha, que não dói nada, gente. Mas não dói não, é meio tranquilo. Muito pelo ponto, é saído lá lindo, maravilhoso. E renova as células do rosto. Isso, isso. Ele vai fazer uma renovação celular. A pele fica muito iluminada. Olha aí, gente, que chique. E olha só, sustentabilidade. Vamos conhecer um projeto que transforma o lodo produzido durante o tratamento da água em tijolo ecológico. Isso mesmo. Achei super bacana esse projeto. O Marcelo Almeida, que é o coordenador técnico da Agresto e Saneamento, vai nos contar como é que rola esse procedimento, esse processo, né, Marcelo? Sustentabilidade, que bom, né? Mais uma opção aí pra poluir menos. Bom dia. Exatamente. É um projeto inovador nessa categoria de sustentabilidade, onde a gente consegue dar a destinação correta de todo o lodo gerado, que são as matérias, partículas sólidas que estão presentes na água. Então, pra atender as portarias de potabilidade, nós temos que fazer todo esse processo de tratamento e dar a destinação correta a esse lodo. Gente, e é transformado em um tijolo. É resistente esse tijolo? Perfeito. Todas as características para atendimento às normas técnicas brasileiras da construção civil são atendidas. Ah, e detalhe, daqui a pouco você conta pra gente, né? Perfeito. Porque tem números, né, aí, estão sendo produzidos bastante tijolos ecológicos, né? Exatamente. A gente tá contribuindo muito bem aí pra construção civil. Muito bem. E olha só, a gente já começa o programa falando de beleza através de saúde, através da saúde, né? Temos que conhecer, gente, os poderes dos ingredientes naturais. Tô aqui com a Olga, a Olga Alves, que é psicóloga e tá com um projeto também muito bacana, né? Pra quem quer desfrutar de uma vida mais saudável. É um projeto que ela tem, né isso, Olga? E é possível, gente, fazer protetor solar físico, desodorante, hidratante corporal, hidratante capilar. Repelente. Repelente. Tô por dentro de tudo. Tudo isso, gente, protetor solar, repelente, tudo feito de forma natural, ingredientes, produtos naturais, é? Produtos da terra, é isso mesmo? Exatamente. Naturais, locais, de fácil acesso e, mais importante, baratos. Então, vamos lá, vamos começar, né? Por que você buscou essa alternativa, Olga? Você como psicóloga. Eu sou psicóloga de formação e eu trabalho muito com a linha voltada pra cultura, pra nossa raiz cultural. O que melhor do que a nossa raiz cultural é do que os produtos da terra. Sim. Então, eu procurei nas receitas que meus avós usavam, minhas tias usavam, pra gente poder utilizar no nosso dia a dia, ter uma rotina de autocuidado. Gente, achei o máximo isso, viu? Se tratar de forma natural, porque muita gente... Vamos falar daqui a pouco sobre o tijolo, que é ecologicamente correto, né? Não agride tanto a natureza. E agora, fazer desodorante e também um produto pro cabelo maravilhoso. De forma... Você não vai achar, certo? Né, Olga? Baratíssimo. Baratíssimo. Hoje, vamos começar aprendendo o quê? A hidratação de glicerina. Glicerina vegetal... Eita, a mulher, ela vai amar isso. Essa dica é maravilhosa. É um produto que você encontra na farmácia. Qualquer farmácia, você encontra super barato. Essa aqui? Essa aqui. Glicerina vegetal. O ideal é que ela seja destilada ou bidestilada. Mas você encontra facilmente em qualquer farmácia. Certo. A gente vai misturar uma parte da glicerina. No caso, eu tô usando aqui uma colher de medida. Mas pode ser a medida que você quiser. Então, vamos lá. Uma colher de medida da glicerina. Isso é pra uso de uma vez? Uma vez só. Misturou, usou. Eu tô fazendo a medida... É mais interessante fazer aos poucos do que de uma vez? Faz e usa. Faz e usa. Eu tô fazendo a medida pro meu cabelo. Não faz o pote não, tudo, né? Não, não, não. Tô fazendo a medida assim pro meu cabelo. Meu cabelo que é curtinho, eu uso uma colher. Olha, uma colher de glicerina. E... Quatro de água. Uma. Dois. Três. Quatro. Misturo. Aí você aplica no cabelo. Depois de lavar, higienizar o seu cabelo. Eu sou curiosa, eu vou mexer, né? Pode mexer. Não tem cheiro. A consistência fica com a unha mesmo, né? Você espalha pelos seus fios. Não tem cheiro nenhum. Então, se você quiser... Quais os benefícios que essa misturinha traz pro cabelo? Ele repõe... A glicerina, ela é um forte repositor de água pro fio do nosso cabelo. Então, o que acontece? Ele vai pegar a água que a gente colocou aí e vai trazer pro fio do nosso cabelo. E vai também impedir com que essa água que tá no fio saia, evapore. Então, o nosso cabelo vai ficar o quê? Hidratado, mais solto. Quem tem cabelo cacheado vai ser menos frizz. A Dani disse que já usou e supera a prova, né, Dani? E Dani conhece de beleza como ninguém, viu? Essa reposição de água é importante principalmente pro nosso estado, né? Aqui é muito quente. As pessoas têm cabelo ressecado. Exatamente. Independente da cor do cabelo, com química ou sem química, pode usar, né? Pode usar. É ótimo pra todos os tipos de cabelo. Aí você aplica o seu cabelo, coloca uma touca. Química? Não precisa. Nem precisa. Pode ser até aquela velha sacolinha do supermercado, sabe? Com aquele papel alumínio do supermercado também, né? Pode ser. Faz aquela cabeça do ET? Não tem problema. Você coloca, espalha 40 minutos. E tira? Tira. E condiciona. Receita 1 pronta. Agora, o que eu achei interessantíssimo, viu, gente? Foi isso aqui, ó. Desodorante. Feito de forma... Natural. Natural. Tem nenhum conservante. Eu fui logo perguntar, vocês sabem que eu pergunto mais, né? E a transpiração, como é que fica? Né? Que a gente usa desodorante de farmácia, supermercado. Tanto pra ficar cheirinho agradável, né? Quanto pra questão do dia a dia, da transpiração. Dá um suporte necessário? Dá sim. Porque o que vai trazer a condição de não ter bactérias, de não ter fungos, o que traz o odor, no caso do da axila, é... Os fungos são as bactérias. Então, o que a gente vai usar pra não ter o mau cheiro são os óleos essenciais. Então, vamos lá. Receita do desodorante, gente. Desodorante natural. Se não vai precisar comprar em farmácia, não vai transpirar, vai ficar cheirosinho do mesmo jeito. Né? Quais os ingredientes, então? O leite de magnésia, você encontra em qualquer farmácia também. A gente vai usar mais ou menos, porque esse aqui tá meio usado. Já tá... Já usou, né? Já usei. Então, a metade do pote, se você for colocar o desodorante, você coloca o leite de magnésia, completa com mais ou menos a metade da medida de água. Certo. E coloca os óleos essenciais. É muito importante... Um olhinho que vai dar o cheiro bom. Vai dar o cheiro e vai dar também um benefício. Porque, por exemplo, o óleo de cravo, o óleo de cravo, o óleo essencial de cravo, ele é antibactericida, antifugincida, então ele vai trazer essa proteção pro seu corpo contra as bactérias e os fungos. E é um óleo, assim, muito forte. Uma gota. E tem gente que tem alergia a desodorante, então fica essa alternativa natural, hein, gente? Sem contraindicação nenhuma. Queria que você falasse do curso, né, que vai acontecer, acho que é dia 21 de julho. 21 de julho, é isso. Passa aí o recado, convida todo mundo pra participar. Então, todo mundo convidado pra minha oficina de cuidados naturais, que vai acontecer dia 21 de julho, aqui na Serraria, no Espaço Flor de Lotus. É uma oficina que eu vou ensinar desde produtos de beleza, a produtos de saúde também. Produtos pra te ajudar a quem tem problemas respiratórios, tem problemas de pele. Então, vai ser uma coisa que enloba todo o seu corpo e vai te trazer o seu empoderamento da sua beleza. Ai, que massa! Inclusive, né, Olga, até como escovar o dente de maneira natural. Sim. E eu quero que você acompanhe comigo, né? Você gosta dela, eu sei, né? A apresentadora Bela Gia já deu aí exemplo dessa conscientização, né, ela que vive de maneira natural. Ela usa produtos naturais, né, pra se alimentar, pro dia a dia, pra escovar o dente também. E ela deu um depoimento no canal dela no YouTube. Dá uma olhadinha só, que interessante. Muitos de vocês já sabem, eu escovo os meus dentes com cúrcuma, normalmente, né? Hoje eu queria dividir essa experiência com vocês, mostrar um pouquinho. Porque muita gente pergunta, mas cúrcuma é muito amarelo. Se você escovar o dente com cúrcuma, o seu dente não vai ficar muito amarelo? Eu vou mostrar pra vocês que não. O dente fica super limpinho, branquinho. E é uma maneira prática e gostosa e saudável de escovar os dentes. Muita gente adorou e muita gente ficou bem revoltada. E foi um alvoroço, né, dentro da comunidade odontológica. Porque existe um debate já há muitos e muitos anos a favor ou contra o uso de flúor. A gente pode, talvez, fazer a nossa própria pasta de dente, a nossa alternativa pasta de dente em casa. Isso aí, viu? E a Hugo vai ensinar também, né? Além do desodorante, repelente, protetor solar, também tem a opção natural de escovar o dente, né? Sim. Na oficina eu vou ensinar um pó dental feito com os ingredientes daqui da nossa terra, totalmente inédito. Inédito. E os antigos usavam muito isso, né? Tempo do vovô, da vovó, né? É o tal do joar. É. E além disso, além de deixar o álcool fresco, também deixa o dente branco. Deixa, ajuda, tem flúor natural. Então você vai sentir aquela limpeza que a pasta de dente tem, mas com produto totalmente natural. Só que ela vai ter segredinhos, né? Óbvio. Então tem que participar, Instagram, deixa o Instagram aí, pra quem quiser seguir. Meu Instagram é arroba Olga Alpes Psicóloga. E pra quem quiser se inscrever na minha oficina, entra lá no WhatsApp. 98850-2121 ou 99982-5599. E tudo detalhes é no nosso Instagram também. Beleza? Obrigada, Olga. Obrigada, obrigada. Pelas dicas, amei, viu? Olha só, gente. Depois do intervalo, certo? Nós vamos conhecer um projeto que transforma lodo produzido durante o tratamento da água em tijolo ecológico. Isso mesmo. E ainda, beleza atrelada à tecnologia. E renovando a pele da gente, né? Tirando essa pele morta e trazendo uma renovação. É o peeling químico, tá sendo super procurado. Tanto pelas celebridades, né? Quanto pessoas nós, meros mortais, que queremos ficar belos também, né?